Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a Graciele tá morrendo de raiva da Zilu, gente, ela tá morrendo de raiva da Zilu, sabe por quê? Porque teve umas fofocas lá, né? Vocês sabem como é essa família Camargo, né, gente? Essa família Camargo ninguém presta e todo mundo começa a arrumar confusão e fofoca pra aqui e pra ali. O Hélio do Camargo já tava inventando, nem fiz questão de pôr ele aqui pra vocês, porque vocês nem gostam daquilo lá. Eu também acho que aquilo lá não vale nem a pena a gente nem olhar, né? Mas ele tava aí fazendo fofoca também, gravando videozinho e aí eu deixei pra lá, porque aquilo lá ele tá querendo ibope, tá querendo aparecer e no momento não dá pra ele aparecer, né? A Graciele ficou sabendo aí, gente, da Zilu, né, dando apoio pro Igor, da Zilu tá em São Paulo e tudo. Ela tá morrendo de raiva da Zilu. É por isso que eu sempre falo, a Zilu tem que vir embora pro Brasil pra tomar conta da família dela, que a família é dela. Ela casou, ela constituiu a família, os filhos, netos, sabe? Não tem que ficar correndo de Graciele, gente. Ela não tem que ficar correndo, ela não deve nada, 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 nada. Quem tinha que sair correndo, sair fora era a Graciele, não é a Zilu. Então é onde eu falo, ela tinha que vir, porque essa amante aí, a partir da hora que a Zilu embarca no avião pra ir embora, pros Estados Unidos, a amante começa. Aí ela quer mandar em neto da Zilu e do Zezé, ela quer mandar nos filhos, tudo. Então aí começa todos os barracos, né? Agora, ela tá achando muito ruim a Vanessa, a Zilu tá aí em São Paulo, porque a Zilu, né, ocupa todo mundo, né? A Zilu tá sempre com a Camila, com os netos da Camila, com os filhos da Vanessa, né? A Zilu fica ali, assim, toda em prol, né, da família. E ela querendo que a Zilu fique longe, né, pra ela ficar no meio do povo lá, dando uma mãe de família, que a Zilu fica lá nos Estados Unidos. É onde eu falo pra vocês que a Zilu tem que vir sim, tem que vir ver a família dela, tem que tá aqui mesmo. Tô gostando de ver a Zilu. Já que ela quer morar lá, ela diz que lá é o lugar que ela gosta, lá ela tem pais, é lá que ela é feliz, porque ela falou isso, que é lá que ela é feliz. Tá bom, seja feliz lá, mas vem direto, igual tá vindo agora, né? Ela tem dinheiro, ela pode, seja feliz no lugarzinho dela, mas vem aqui direto ver a família dela, porque a família dela é dela. Não adianta ninguém querer contestar aqui no canal, essas tiazinhas, não. Não adianta, os filhos são do Zezé e da Zilu, o dinheiro que ela gasta do Zezé e da Zilu, tudo, gente, não adianta ninguém contestar, viu? Não adianta, porque a família é da Zilu, foi construída, foi feita com muita luta, não foi fácil e foi muita luta. A Zilu não é piriguete aí, piranha, pra entrar em meio de casamento dos outros e viver ali de boa, só gastando de perna pra cima e chupando pepino, né? Ela não é desse modo, não. Viu? Então, gente, é complicado, é complicado, porque a pessoa entra na casa dos outros, faz as coisas, toma a família dos outros, e aí o que acontece? Depois quer ser a prioridade, quer ser a primeira na família, quer aparecer pras enteadas, aparecer pros netos da Zilu, né? Quer aparecer. Eu acho, gente, que a Zilu, ela não tá dando nem a mínima pra ela o que ela pensa, o que ela pensa, o que ela não pensa. A Zilu tá fazendo tudo que ela tem que fazer, não tá dando a mínima pra ela. Porque a Zilu já aceita as respostas que ela anda pensando nessa amante aí, né? Que a Zilu tava no lugar dela. Quem saiu de lá dos quintos infernos de Espírito Santo lá e foi patentar a Zilu, foi ela mesmo, que a advir tá lá até hoje. Não, mas vai tentar os outros aqui, né? Eu vou falar, agora ela tá querendo, né, gente, culpar aí as pessoas pelas coisas erradas que ela comete, né? Não, mas a Zilu não vai deixar isso acontecer, né? Ela ficar aí culpando, né? Ela agora caiu do cavalo, porque ela que fica implicando a Zilu, Ela que fica, que vai juntar a Zilu e o Igor, vai pôr ela no lugar dela. Vai conversar com o Zezé e o Zezé tem que escutar, né? E começa, e não... Zilu, ó, você dá um processo nessa amante, processa ela por defamação, por maltratar o Igor, por mandar o Igor embora. Processa ela, Zilu. Eu, se eu fosse a Zilu, Nossa Senhora, Nossa Senhora! Essa bicha não aguentava mais estar no meio dessa família, não. Ela já tava lá no Espírito Santo. Ela falava, ela não aguentava mais nada. Ela não aguentava a situação mais, não. Ixi, eu processava ela. Eu proibia ela de ir na casa dos meus filhos e dos meus netos. Ixi, eu ia plantar o Sarandim com ela. É, mas a Zilu não gosta, né, dessas coisas e tal. Mas errada, errada, errada é a Graciela que foi dar confiança pra homem casado, né? Errada, errada foi ela. Fica andando por cabeça de homem. Tem que andar por cabeça de homem, não. Homem? Hã? Olha andando por cabeça de homem aí. Não sabe, não conhece, não sabe quem é. Ainda mais fica sabendo, fica sabendo que o homem é casado, tem três filhos, uma história que é esposa. E vai enfiar no meio pra poder ganhar dinheiro, comprar dinheiro. Ela vai ver aonde ela vai parar com essa situação de querer o homem pra arrancar dinheiro. Ela vai ver. Escuta só. O final da vida dela tanto que vai ser trágico, viu? O final da vida dela não vai ser fácil, não. Ela vai arrepender mil vezes de ter entrado na família do Zezé, né? Porque se Deus quiser, se Deus quiser, eu espero que o Zezé vai morrer e a Zezé ainda vai ficar. Se Deus quiser. Eu tenho fé que o Zezé vai morrer e a Zezé vai ficar aí. Aí eu quero ver a dança dessa amante safada aí, ficar fazendo graça por aí. Eu quero ver. Porque essa bicha não sabe ficar sem botar videozinho horas nenhuma. Ou da hora ela posta um videozinho. Esse bicho não é feliz, não. A pessoa que é feliz faz igual a Apoliana Rocha, dá uma sumidinha, fica uns dias sem postar nada. Quando vai, posta uma coisa que é legal mesmo, né? Essa bicha não é feliz pelo que ela fez tomar marido dos outros. Ela nunca vai ser feliz. Ela não vai ser mãe, ela não vai ser vó, ela não vai ter família de jeito nenhum. Esse útero seco, esturricado dela, não vai dar certo, não. Todo ovinho que ela bota lá no cozinho da galinha, ele fica choco. Ele fica choco. Todo ovinho que ela bota lá. Não é pra vingar um pintinho aleijado aí. Não é pra vingar um pintinho aleijado aí. Nem um pintinho mancando, nem um pintinho sem asa. É pra torrar, é tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.